Bola em jogo com você ligado na Globo, começa a decisão no campeonato pernambucano 2020 Pisão ali no Augusto Potiguaro, o Santa chega, Fabiano rolou para o meio Não está valendo nada, mas tem muita gente na frente Rolou a bola para o Jeremias, levou vantagem, foi para o chão e o árbitro está marcando Falta, fora da área Ciel, a batida fechada na pequena área E fazendo muito bem a torcida, a tentativa de pé esquerdo, Renato Henrique Levou perigo, finalização, passou à esquerda do gol do Michael Clayton Jeremias, bateu para o gol, Spalman, César Tanaka Bola em jogo agora para o segundo tempo Cruzou, tirou o William Alves, o William Doutro bateu, voltou para o Thomas Anderson Está prontinho E a falta cobrada diretamente para o gol Tidira manda na área, o toque de cabeça, a chance do Santa Tanaka Limpou, puxou para o meio, bateu o rasteirinho, defesa do César Tanaka Tidira cruza para a área, o William tenta de cabeça Vitor Rangel, cruzamento rasteiro Vai chegar Paulinho, pegou mal na bola, sobrou para o Tidira Tanaka no lance, também por baixo Augusto Potiguar faz o cruzamento, fechado, defendeu Tanaka Tidira, recebeu Tidira, clareou a chance do chute, mandou para fora Apita o árbitro Diego Fernandinho, encerra, Diego Fernandinho, encerra o jogo decisivo Golpe e pico para a cobrança, a primeira batida para o gol Pé direito, corridinha, paradinha, batida Para o gol Do Salgueiro Dani Moraes bateu para o gol Oportunidade do Alisson, partiu Alisson Gol Do Salgueiro Tote contra César Tanaka Tote Gol Gol do Santa, o terceiro gol do Santa No meio do gol, Dadinha partiu, bateu Gol Dadinha Partiu para a cobrança Passa para longe, a cobrança do Vitor Rangel Vitor Rangel manda por cima do gol Do Salgueiro, pode dar vantagem ao Salgueiro Michael Clayton Michael Clayton defende a cobrança de Ranieri André partiu, André bateu Gol Vamos Não foi, a bola batida pelo André Não entrou, perdeu o pênalti André Respirou fundo, partiu para a cobrança Miller Fernandes Gol Do Salgueiro O Salgueiro é campeão pernambucano de 2020 Festa do Salgueiro O Carcará é campeão pernambucano